Pessoal, o governo do Molusco está tão despreparado que Janja tem poder de veto, interfere em áreas como economia, defesa e publicidade. Pessoal, essa notícia acabou de sair no Estadão. A primeira-dama da esquerda é vista como problema para um governo em entraves na articulação política. E a crítica vem justamente de velhos amigos de Lula, ministros e líderes de partidos. Pessoal, senadores e deputados petistas dizem que Janja se colocou como um poder entre o gabinete presidencial, a base aliada e ministros. Janja chegou a bater de frente com Paulo Pimenta. Ele queria remunerar blogueiros alinhados ao governo. Mas Janja bateu o pé e determinou que os blogueiros continuassem na militância sem remuneração. Já pelo relato de um interlocutor do Planalto, o ministro Wellington Dias comentou numa reunião com Lula sobre a crise na articulação política. Ao fim do encontro, Janja o acompanhou até a porta. Na despedida, Janja pediu a ele que não levasse mais aquele tipo de problema para Lula. E não tem o líder do governo no Senado, Jax Wagner, procurou Lula para reclamar das atitudes de Janja. Lula teria dito, então, que ele não deveria mais repetir a crítica caso quisesse preservar uma amizade de décadas. Então, pessoal, é Janja que está ditando o ritmo no governo do Molusco.